Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando a review do capítulo, ou melhor, do episódio 2 de ReZero Da nova temporada, da segunda temporada Hoje farei a review um pouco diferente do que os senhores e senhoras estão acostumados Eu dei uma ida lá nos fóruns gringos, achei alguns textos interessantes Transcrevi esses textos, transformei alguns textos em roteiro E vou falar deles pra vocês durante as revistas Porque assim eu me baseio parte na novel, né? Pra galera saber que tem, né? Sobre a série E também parte sobre o episódio da semana Então nesse vídeo aqui vai ter algumas curiosidades E já vou avisando que terá spoiler Então, se você que vai assistir esse vídeo Já fique sabendo que terá spoiler Portanto, não reclame nos comentários Porque já estou avisando logo no começo Mas antes de falar daquilo que eu separei pra vocês Peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo Inscreva-se na RDA Ativa as notificações pra não perder nada E bora lá para o nosso videozinho de hoje Nesse episódio de ReZero Dois novos personagens são apresentados Entre eles, Frederica e Garfiel Garfiel, por outro lado, é uma figura importante E que já foi citado mais de uma vez na obra até então Tanto na ocasião do ataque das bestas mágicas da floresta Quanto no ataque da seita da bruxa Oswald foi visitá-lo lá no final do volume 3 da novel Uma das citações a ele ocorre quando o Marquês Comenta com o ramo que Garfiel não quer ajudá-lo Sendo que toda ajuda seria necessária para os planos do Marquês A outra citação ao meio humano ocorre no volume 6 da novel Quando o Remo informa a Subaru que Roswald não estaria na mansão Pois teria ido visitar o Garfiel Muito embora ela se corrija e diga depois que ele foi resolver Coisas para o reino, para o marqueseado ou para a seleção real Pelo volume 10 da novel a gente sabe que ele é bem esquentadinho e muito poderoso Por isso que talvez fosse importante para o Marquês ter ele ao seu lado Mas seria ele uma pessoa confiável? Essa é uma das perguntas importantes para você começar a se indagar agora Há muitas coisas que são suspeitas e não dialogam uma com a outra na história Frederica chega a dizer a Subaru e a Emília para que eles tivessem cuidado com Garfiel Como se ele fosse muito perigoso No entanto descobriremos depois que os dois Frederica e Garfiel eram parentes E não parece haver uma inimizade deles para com ela Seria isso parte do plano do Marquês? Mas por qual objetivo? Qual seria o objetivo dele em camuflar tudo isso? Frederica por sua vez é uma empregada da mansão do Marquês Ela também já havia sido citada antes ao menos uma vez lá no volume 6 da novel A Remo comentou metade do poder de fogo da mansão era o próprio Marquês E com ele fora não haveria como defender a mansão Entretanto ela diz que as coisas poderiam ser diferentes se a Frederica estivesse com eles Essa frase nos leva a crer que ela tem um grande poder Mas agora formalmente apresentada no anime Ainda não tivemos tempo de vê-la em ação O que fica claro é que ela é fiel ao Marquês Tendo feito tudo conforme os planos dele Até o momento ela teve pouco tempo de cena Então teremos que esperar os próximos episódios para ver melhor a sua aparição O que deixa bem interessante Ela parece ser um personagem enigmático E também parece ser muito poderosa E possuir também a grande confiança do nosso Marquês Outro ponto muito importante também Nesse episódio que vale destacar É a reação da nossa amiga Beatrice Qual é o passado da Beatrice? A gente sabe que a bibliotecária da mansão É um espírito assim como o Pac E fez um pacto para a proteção do local Mas o que houve antes de tudo isso Antes dela ir para lá Por quais razões esse pacto foi estabelecido E quais os planos para o futuro Ainda não temos como saber em detalhes Mas sabemos que isso tem um custo alto para a garota Nos episódios anteriores A gente viu que apesar da alegria dela Ao se encontrar com o gatinho Nosso queridíssimo Pac Ou das tretas com o Subaru Volta e meia A garota aparenta tristeza em diversas situações O que deixa meu coração tremendamente compadecido Uma das cenas mais marcantes nesse sentido Acontece na primeira temporada Após um dos diversos loops Em que tudo dá errado O garoto que veio da Terra Pede que ela o mate Mas ela se recusa dizendo isso Aí da imagem Na tela abaixo aí Que é a imagem lá da Light Novel Foi um dos momentos mais impressionantes Da primeira temporada Na sequência O sofrimento da garota Parece mais latente Também mais uma imagem para vocês aí Da Light Novel Para sintetizar bem Essas passagens deixam claro Que ela se preocupa com o Subaru Apesar das tretas E que o passado da garota Pode estar repleto de tristeza Com várias perdas Ao longo dos anos Infelizmente Até o momento Ela ainda não teve um tempo de cena Muito grande para essa questão ser explorada Até porque ela expulsa o Subaru rapidamente E não conseguimos saber muita coisa sobre ela Mas devido aos acontecimentos presentes É de se esperar que saibamos Um pouco mais sobre ela Nos próximos episódios Outro ponto importante Para destacar para vocês Vemos Subaru Ir falar com Beatrice O que ele A questiona Se o Marquês Sabia sobre o ataque Da seita da bruxa Lembra lá na primeira temporada A bibliotecária Da mansão Responde Que a relação Entre ela E o Marquês Não teve nada a ver Com o último incidente E que ela Não sabia de nada Além disso Ela reforça Assim como Já tinha dito A outras pessoas antes Que o Marquês Deve ter preparado Alguma contramedida Para o ataque Da seita E é aí galera Que vem um ponto importante Que me deixou Particularmente em dúvida Tanto que eu fui pesquisar E trouxe esse texto Para vocês Que é em relação Ao fator da bruxa Mas as coisas Intrigantes Aconteceram agora Com Beatrice Não entendendo Uma atitude Específica de Subaru Enquanto para nós E para o garoto Era algo natural Devido ao momento Para ela Não fez sentido Se o objetivo Do garoto Não era Conseguir Uma determinada Coisa Que a reação Dela foi bem Atípica Bem diferente Subaru Mostra o evangelho Que ele conseguiu Do preguiça E conta para ela Que ele matou B.T. Kelsey E aí novamente O olhar de tristeza Da garota Aparece E ela diz Que até Kelsey Partiu Antes dela Pelo que se percebe Ela conhecia B.T. Kelsey E ficou triste Com sua partida Não o humano Mas o portador Da entidade E sim Do espírito Em si Kelsey Falando o nome dele Mais certinho Para vocês Daí que Com a morte dele Subaru Estaria com o fator Da bruxa Segundo Beatrice Mas ele Não tem ideia Do que fosse isso O garoto Até recorda De já Ter ouvido O arcebispo Da preguiça Falar sobre o assunto Mas ele Não sabe O que é Beatrice Também fica Sem entender A situação E pergunta O motivo De ele ter matado B.T. Kelsey Se ele nem sabia O que era O fator da bruxa Como todos sabem O garoto realmente Apenas estava reagindo A situação Ou seja Ele estava Tentando Defender As pessoas Em volta dele Então Beatrice Informa a Subaru Que tudo Tudo se esclarecerá No santuário Ela Se nega A falar Para ele O que realmente Aconteceu O que realmente Significa aquilo E diz para ele Que ele vai encontrar Essa informação Lá No santuário Inclusive o episódio Terminou Ele e a Emília Adentrando No santuário Essa subtrama Foi totalmente Intrigante Pois colocou Um ponto de dúvida Sobre o que vimos Até então Matar o preguiça Era algo natural Como eu já disse Um dos requisitos básicos Para a sobrevivência Do Subaru E os demais Era isso Que tanto ele Quanto a gente Acreditava Mas agora Somos colocados Com a informação De que matar Um arcebispo Teria uma razão maior Conseguir O chamado Fator da bruxa A fala de Beatrice Insinua claramente Que o objetivo De matar Um arcebispo Era conseguir isso Mas por que? Essa é a grande questão Vai lá Mata o arcebispo Mas por que Conseguir esse fator Da bruxa? O que ele é? Que me indaga aqui E que me faz continuar Falando pra vocês Sobre a questão Do Subaru Subaru disse No episódio Que a fala Sobre o fator Da bruxa Já fora Utilizada Antes Pelo arcebispo Da preguiça De fato Isso já havia Sido comentado Na obra Lá na primeira temporada Quando o Subaru Tem um novo confronto Com o PT Kelsey Ali Esse diz Que a nova geração De arcebispos Nunca se encontrou Mas o fator Da bruxa Do pecado Da soberba Já havia passado Para outra pessoa Em continuação Posteriormente Ao falar Sobre a chamada Provação O preguiça Fala sobre o involucro Ali Parecendo Estar falando Da Emília Ter que provar Que é digna De receber O fator da bruxa Nada é explicado Como pode ser visto Nos episódios Essa informação São jogadas E tanto o garoto Quanto nós Ficamos sem entender A situação O que é O fator da bruxa E para que Ele serve Será que Esse fator da bruxa Permite ao portador Usar alguns poderes Dessa tela A bruxa da inveja No caso De uma Meio elfa De cabelos Prateados Isso faria a bruxa Ressuscitar Após tantos anos São questões Que ficam Existe um vídeo Aqui no canal Falando sobre a possibilidade Da Emília Ser o receptáculo Dessa tela E o penúltimo ponto Importante Aqui para falar Para vocês Sobre esse episódio É em relação Ao sumiço Do PAC Que lembra muito O programa De governo Da Dilma E do Lula Cujo Tinha o mesmo nome O espírito fofíssimo Que está sempre com a Emília Simplesmente Some nesse episódio Não há Nenhuma explicação Para o seu sumiço E a própria Emília Fala Que desde que Ela fez o pacto Com ele O chamado Grande Espírito Nunca ficou Tanto tempo Longe dela Ela até disse Que ele ficou Alguns dias Acho que até Algumas semanas Mas nunca Tanto tempo assim Esse é Mais um dos Novos mistérios Das subtramas Que aparecem Nessa temporada Por qual razão Ele some Por que Ele disse Para o Subaru Cuidar dela Há alguma relação Com os acontecimentos No santuário Será que os acontecimentos Que vão rolar lá Tá ligado diretamente Ao nosso Bichinho fofinho Essa é uma das perguntas Que eu deixo pra vocês Pelo que a gente lembra Lá no volume 6 Da Novel Após A já citada morte De Emília Pela bruxa da inveja Pá que aparece Na frente de Subaru E do arcebispo Da preguiça E mostra O seu grande Poder Pt Kelsi Pergunta Como um único Espírito Conseguiu Tamanha força E Pac Apenas fala O nome da Equidona Não é claro Se foi apenas Uma provocação Com o arcebispo Afinal Membros da seita Da bruxa da inveja Não suportam Ouvir falar Das outras bruxas Ou se foi Realmente Uma resposta séria E de que o poder De Pac Tem alguma coisa A ver com a bruxa Da avareza Essa é a única passagem Que a gente vê Uma relação do Pac Com a Equidona Ou em português Equidina Porque no vídeo lá Eu vi sobre ela Eu uso as duas pronúncias Porém Ela não diz nada Sobre o porquê dele Ter se afastado Ainda mais Que o sumiço Do espírito Ocorre bem antes De Emilia E Subaru E irem para o santuário É um mistério Que perdurará E que a gente Não tem a mínima ideia Do que está acontecendo Fico muito na dúvida Eu acho muito suspeito Esse sumiço do Pac Claro que a intenção dele Ou dela O bichinho Não dá pra saber Se é bichinho ou bichinha É boa Já que ele protege muito A Emilia Tem um carinho Muito grande Pela Emilia Para quem assistiu O filme de Rezero Sabe muito bem O que eu estou falando E até a Emilia Vai passar algumas coisas Bem interessantes Nesse santuário E para fechar aqui A nossa análise Sobre o episódio Usando aí Como base A novel Falando do aparecimento Da nossa amiga Equidona Equidina em português Para vocês Na próxima review Vou falar mais Da aparição da Equidona Pois não quero Dar grandes spoilers Do próximo episódio Ou seja Se eu falar agora Sobre ela Vou dar grandes spoilers Eu já estou preparando A próxima review Que eu estou usando A novel Como base E alguns textos gringos Para trazer para vocês aqui Também haverá um vídeo Falando da nossa bruxa Aqui no canal Não entenda quem é Para você que quer Saber mais sobre ela Pois a sua aparição Será muito importante Para o desenrolar Da história Inclusive Esse arco Vai girar Todo o entorno Dos encontros Dela com o Subaru Ela vai ter dois encontros Com o Subaru Esse primeiro E mais um encontro Depois E o desenrolar Da história Vai seguir por aí Ela tem um papel Muito importante E foi muito interessante A aparição dela Aqui Ela é uma pessoa Muito inteligente E o Subaru Terá uma grande Oportunidade De saber Tudo sobre o mundo A questão é Se ele usará Essa oportunidade De forma objetiva E primorosa Que traga benefícios Para ele Porque a gente sabe Que o nosso personagem Não é muito inteligente Ele precisa morrer Várias vezes Para aprender E conseguir Desenrolar as coisas Mas ele certamente Chamará a atenção Da nossa amiga Equidona E vai rolar uma dobradinha Muito interessante Daqui para frente Espero que vocês Curtam bastante Esse textinho Que eu trouxe Para ajudar você A entender um pouco O que está rolando Nos episódios De ReZero E é isso galera Lembrando que falei De forma rápida Breve e objetiva Por isso Pergunto para você Diz aqui nos comentários O que você achou Do episódio Das perguntas Que eu fiz Durante o vídeo E também Dos mistérios Que apareceram Aí Nesse episódio Vai ser muito interessante Essa temporada De ReZero Sendo assim Participe Comente Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo O que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau 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 Tchau